Oi, lindudas e lindudos, tudo bem? Gente, até hoje, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu queria tanto esses produtos E agora que eles chegaram aqui, eu não consigo ainda assimilar, não consigo ainda acreditar Porque eu achei que eu não ia conseguir Mas eu consegui Tu era foda de seu hormônio? Porque eu era, entendeu? Acho que quase toda menina dos anos 90 era, né? Ou não? Me conta aqui embaixo, quero muito saber Eu amava demais o fato delas serem meninas e usarem looks muito lindinhos e lutarem e terem poderes Eu achava demais, entendeu? Eu achava uma expressão de empoderamento da época E aí que Colourpop resolveu, pra nossa alegria, fazer uma coleção Nossa, irmã Quando eu vi isso daqui, acho que foi no Instagram deles mesmo Eu quase surtei, parêntese, eu tô bem chinelada, né? Até o final a gente vê como é que tá, se continuar assim eu passo um pó E aí se continuar assim, a gente deixa assim que vai fazer o que, né? Mas eu vi isso aqui, eu fui correndo falar com o Sara Sara é a minha fada madrinha das coisas importadas, das coisas de edição limitada Que eu nunca ia conseguir se eu não tivesse ela, sabe? Sara, pra quem não sabe, é minha brode lá da Rosa Lima Shop Que é a loja de importados que eu sempre indico aqui pra vocês E aí eu perguntei pra ela se ela achava que seria possível E ela prontamente me disse que sim, não é? Sim, Duda, mas no momento só tem a paleta e os dois kits de batom, gloss e tal Eu falei, isso aí, então, o que tiver tu me consegue E ela me conseguiu e chegou Tá esgotado no mundo inteiro, mas parece que vai ter reposição Inclusive a Sara pediu pra eu avisar vocês que sigam o Instagram da Rosa Lima Shop Que tá aparecendo aqui, deixa no box de informações Porque quando ela tiver essa informação Ela vai postar no Instagram avisando pra quem quiser encomendar E tu pode encomendar sem medo de ser feliz, amiga Porque assim, ó, chega tudo direitinho É um sonho, ela tem umas coisas a pronta entrega também Tu não é taxado, porque manda de lá pra cá Eles recebem e que depois redirecionam pra ti, entendeu? Então, é só alegria que a amiga chegou Nosso momento, ah! Me aguentem nesse vídeo Bom, amiga, eu vou começar, então, obviamente, te mostrando, né, detalhes E aqui atrás vem todos os nomes das sombras Que também vem na frente Então é bem fácil de tu identificar uma a uma Os nomes são muito fofinhos Tem a Shiny Moon, Twilight Flash, Silver Crystal Moon, Castle Full Moon Ai, muito linda, muito linda E aí tu tem pigmentos prensados, né, tipo essa daqui Essa, essa, essa Esse aqui acho que é o mais flocadinho de todos O mais pedaçudo E tem sombras mate, ó, mas com brilho E sombras mais opacas também Ai, gente, eu amei as cores Eu amo lilás E esses tons cintilantes e os tons neutros aqui opacos Tornam a paleta, assim, bem versátil Eu amei esse tom de violeta Com certeza a gente vai usar ele sim Mas aí beleza, sem mais enrolação Eu nem sei o que que eu vou fazer Como é uma paleta que tem tons mais claros A gente não vai conseguir trabalhar tanto quanto eu gostaria de grader Mas vai dar pra trabalhar, tá? Eu vou começar aplicando esse tom aqui E ó, amiga, eu vou aplicar bem acima aqui do meu côncavo Pra gente já ter um fundinho Pro esfumado E também pra vocês poderem ver a cor Ela é tipo um marrom rosado Eu até achei que era menos rosado Mas é bem rosado Eu não quero que essa cor, tipo, participe muito da maquiagem Ela é realmente mais um fundo Do que qualquer outra coisa, tá? Pode chegar com ela bem perto da sobrancelha Porque ela é mais uma cor Uma cor mais humana, vamos falar assim Pra transição do que qualquer outra coisa, tá? Aí agora eu vou pegar o amarelo E vou aplicar bem no meu côncavo Que lindo, amiga Não é só um amarelo, sabe? Se bem que um amarelo nunca é só um amarelo Um amarelo, um amarelo Ó, vou puxar já aqui ele Que a gente vai fazer, talvez, um clutch aberto Pra poder explorar bem as cores Gente, desculpa que o microfone tava desligado E eu não vi, tá? Então essa parte anterior deve ter ficado com áudio um pouquinho diferente Que eu tô usando o microfone bem aqui na frente Pra dar uma minimizada no eco aqui Até a gente resolver isso permanentemente E agora eu vou pra essa cor Que é tipo um salmão Bellíssimo Ela esfarela um pouquinho, tá? Mas nada que... Nossa! Olha a pigmentação Nada que eu ache que vai ser um super problema Beleza? Ela é bem macia Fácil de trabalhar Pigmentada Então digamos que as coisas se compensam E aí, ó, tô aplicando com vai e vem E já dou uma leve alongadinha Sem nunca passar da primeira cor que eu alonguei Que foi aquele marrom Mas que na verdade Quem conta aqui mesmo é o amarelo, tá? E agora vamos pra essa cor aqui Que é tipo... É a love É tipo um rosinha Bem bonita E vou aplicar aqui bem, bem, bem No côncavo Primeiro depositando Com vai e vem E agora, ó, dando uma leve Puxadinha Aqui nesse canto interno Eu vou retocar bem o amarelo Eu vou aplicar inclusive na pálpebra mesmo Pra quando eu fizer o corte Ficar bem nítido Que esse amarelo tá protagonizando aqui E por último A gente vai aplicar a sombra Miracle Romance Que é essa meio magenta aqui Que eu achei muito Beautiful de linda Mais ou menos Um pouquinho antes da metade Do olho pra fora Não vou aplicar em todo o côncavo Essa cor E eu aplico ela mais baixa Do que todas as outras Pra gente ir mantendo o degradê Beleza, ó Ela sai aqui um pouquinho também Pra seguir A transição Olha como tá ficando beautiful Tava meio que pra vencer os inimigos Um a um, né Era tipo isso, né Ou era original Mas eu gostava dessa Enfim, amiga Agora a gente vai fazer o nosso cut crease Eu vou aplicar esse corretivo belíssimo Da Maquia na cor Snow Deixar meu pincel bem fininho E tô usando o pincel da Ico 81065 Mara pra fazer cut E aí vamos Fazer esse babado Pronto, amiga Que eu tinha feito Vou tirar todo o excesso aqui Pra não dar ruim Ficar tudo mais uniforme E aí eu vou começar a preencher Com essa cor Aqui que é muito linda Que chama Silver Millenium Beige, manteiguinha Com brilho dourado Sabe? Tô aplicando com aquele pincelzinho Da Ariana O 04 Cremosa essa sombra Assim, tipo Bem macia Ela afunda Sabe? Quando toca com o pincel Em seguida Vou aplicar Essa aqui Que é a Rose Gold E aqui no final Eu vou aplicar Essa cor Pra gente ver Como é que fica Que é a Luna Que é esse lilás Que eu mais tô curiosa Pode ser que fique Nada a ver Pode até ser Mas A gente vai descobrir Juntos Gente, que sombra linda Meu Deus Tô apaixonada Tô até trazendo Um pouquinho mais pra dentro Aqui Pra ela ter mais Presidivismo Que eu achei muito belíssimo Na real Eu usei esse Rose Gold Só pra usar um tom a mais Porque Ia ficar muito melhor Se eu usasse só a dourada Essa daqui Então eu vou repor a dourada Porque eu não sou nem obrigada Entendeu, amigo? Dourada que eu tô falando É essa aqui Mudanças de percurso Fazem parte Quando a gente tá Criando a maquiagem juntas Por mim Eu teria feito o olho todo Só com ele E só com as sombras opacas Mais voltadas Pra essa cor Mas Isso é o óbvio Né? Então eu quis fazer uma coisa Com mais tons possível Pra gente ver os tons das sombras E que tivesse Uma pegada Diferentística Assim Até mesmo surpreendente Pronto Apliquei a sombra Nos dois olhos Esse ficou mais bonito Né, amiga? Porque não teve a misturança aqui Mas tudo bem Não tem problema Vivendo e aprendendo Né? E aí embaixo Eu fiquei pensando O que eu ia fazer Mas eu acho que eu vou fazer Minha primeira ideia Eu vou começar com o amarelo Na verdade Eu vou começar Aplicando o corretivo Aqui abaixo Aí eu vou vir Com o pincelzinho Sujo só de corretivo E vou dar uma limpada No nilás Que que eu tinha saído Com ele Vou limpar Isso aqui E vou vir aqui Bem na pontinha Desse esfumado inferior Deixando ele bem fininho Seguindo a mesma direção Aqui Do alongado Tá? Agora que eu puxei Aqui esse cantinho externo Como se fosse Um delineadinho duplo Eu vou deixar ele bem fininho Aqui na ponta Só com um pouquinho De corretivo Que já tá no pincel E aí só não esquece De selar Isso aqui Tudo bom, querida? O meu tá tudo bem ótimo Amiga Dei uma incrementada Desse lado Que eu queria algo Mais dramático Entendeu? Então vou só reproduzir Aqui contigo Que eu fiz desse lado Primeiro pra ver Se ia dar certo Se ia ficar bonita Se não eu fingia Que eu não tinha feito Era nada Eu vou aplicar Lápis preto Aqui na minha linha D'água Sujando um pouquinho O cílio inferior E aí com um pincelzinho Pequenininho Eu vou vir esfumando Dando umas batidinhas Aqui pra misturar Todo o degradê Tu vai ver Que conforme tu vai misturando Ele vai dando Uma cinzentada Então eu vou colocar Um pouquinho de sombra preta Aqui Vou usar do meu quintetinho Esfumadão de respeito E vou selar Esse lápis E aqui No finalzinho Eu já vou Dar uma leve Puxadinha Como se fosse Já a base Do nosso delineado E vou delinear Vou usar Esse delineador líquido Da Eudora E vou fazer A bagaça Aqui Acontecer E aí Antes que seque Eu já vou Vim com um pincelzinho E vou dar Uma esfumadinha Na borda Pra já misturar Com as sombras Que eu apliquei Aqui Embaixo Do traço Se precisar Volta com um pouquinho Mais da roxa Ou da preta Mas não precisou É só dar uma insistida Que ele vai Esfumando E já vou ligando Tudo aqui Embaixo Olha que embabada Chocada Agora Eu vou pegar Um pouquinho Dessa sombra Aqui E vou aplicar Com o dedo Mesmo Deixa eu só limpar Bem meu dedo Porque se tiver sujo De preto Não vai funcionar Depositando aqui Bem abaixo Do ponto alto Da sobrancelha Entrando já No meu degradê E aí Vocês viram Que eu deixei Um leve espacinho Aqui né Eu vou pegar Vou pegar aqui A colinha de glitter Da Maikai Aí vou aplicar Por cima Aqui de onde Eu tinha colocado A sombra O corte E tudo Tá E sem muitas esperas Eu já vou pegar Esse glitter Da Eudora Que é muito bonito Já falo pra vocês O nome dele Tem tipo Um Umas partículas Meio lilás Meio prateadas Voltei Já apliquei Cílio postiço Apliquei um cílio médio Dessa vez Eu usei esse aqui Da Miss Frande Que é o 6D Mink Que eu recebi Lá da arco-íris É mink fake Tá gente Só pra deixar claro E agora A gente vai pra boca Eu tenho dois kits aqui Eu tenho o Moonlight E Daylight Bunhead Que é o batom E o gloss É tipo Um coral Com vários brilhinhos Sem contar Essa embalagem Minha amiga Que tá demais Tá difícil Olha as caixinhas Eu não tenho como Botar fora isso aqui Gente Não tem como É muito É demais E aí o Daylight A gente tem o Usage Que é o batom rosinha Que é quase o mesmo tom Que esse Só que é um pouco mais quente Tá vendo Esse é mais frio E o gloss É um pouco mais transparente Pelo que me parece Então Como esse olho Tá bem Tá Eu vou usar o Daylight Vamos ver como é que fica Ele tem uma textura Bem fininha E a minha boca Tá cheia de pelinha Então é perfeito Que tem o gloss Por cima Pra, né Desfarçar E aí vamos aplicar O glossinho Por cima Ela vem com o aplicador De gloss mesmo Tem um gostinho De chocolate Mas o brilho Não parece que fica tanto Mas eu gostei Ele vai dar uma clareadinha Em qualquer tom de batom teu E uma leve esquentadinha Que o rosa Ele é mais frio Pode ver que eu apliquei Ficou um pouquinho mais quente E esse é o resultado Amiga O que que tu achou? Agora vamos para as minhas considerações Né A respeito Dos produtos Os dois kits De batom e gloss Eu achei bem bonitinhos Mas eu achei eles bem parecidos Tá Esse aqui provavelmente Eu vou usar em um outro vídeo Com vocês Então Vou deixar né Para o sistema anotado Mas eu acho que eles Podiam ser um pouquinho diferentes Sabe? Para dar uma Diferenciada E a paleta Eu confesso Que eu achei ela muito lindinha Muito fofa Adorei as cores Apesar de eu ter sentido falta De algumas cores Que eu acho que são bem presentes Assim Em Sailor Moon Eu sei que tem uma limitação Né Eles só conseguiram colocar Doze cores Então realmente Não dá para ter Todas as cores possíveis Aqui Acredito que eles quiseram Fazer uma coisa mais Mística mesmo Sabe? Mais mágica Assim Com uns tonzinhos Mais voltados para o rosa Mais girly Assim também Mais Benininha Mas eu senti falta Assim de alguns tons E eu acho que A seleção de cores Poderia ter sido um pouquinho Diferente Mas assim É uma paleta muito bonita Que tu vai conseguir utilizar Diversos tons aqui Todos na verdade Né Só quem tem a pele mais escura Que talvez não consiga Aproveitar esses dois aqui Mas estão muito pigmentados Estão macios Ah esse aqui Eu não fiz swatch Para vocês verem né Que é uma das cores Mais colocadas Que eu tinha Encontrado para vocês Eu como Fã Achei muito linda A paleta Eu compraria de novo E de novo E de novo Não me arrependo Tipo Meio um pouquinho Apesar de saber Que é uma paleta Que basicamente Eu vou usar dessa vez Com vocês E provavelmente Eu não vou usar mais Que nem a minha de Friends Sabe Que é tipo Item de colecionador E eu fico com dó De usar Mas assim Se tu precisa de uma paleta Pelas cores somente Tu não tá nem aí Se é da Sailor Moon ou não Essa paleta com certeza Não é mais indicada Para ti A não ser que óbvio Tu assim como eu Goste do desenho Não esteja tão preocupada Assim com a versatilidade Das cores Com a dinâmica Do que tu pode fazer Com essa paleta sozinha Aí te joga Porque tu vai amar Tu vai ficar muito Emocionada Muito nostálgica Vai querer deixar exposta Na tua penteadeira Com certeza Mas assim Sobre a maquiagem Eu amei fazer Eu achei que as sombras Não selaram tão bem Aqui ó O corretivo cremoso Tanto que deu até Uma acumuladinha No delineado Então numa próxima vez Eu vou usar ela Com corretivo líquido Que aí eu acho Que vai ser mais Assertivo assim Isso não vai acontecer Mas eu amei a mistura De cores que a gente fez aqui Amei a técnica Ficou super diferentão Uma vibe mais artística Vem seus inimigos Um a um mesmo Com o poder da magia Da maquiagem mística E eu espero que vocês tenham gostado Tá bom amiga? Me conta aqui embaixo Se tu gosta desse tipo de vídeo Comigo testando coisinhas diferentes De edição limitada Fofinhas Porque eu Não sou E não esquece de deixar teu like E de te inscrever no canal Se tu ainda não for inscrito Estamos rumo a 2,6 milhões Tá gostado Mas não é Chega lá Então te inscreve aí Chama as amigas Tudo que gostam também Desse tipo de Vídeo de maquiagem Que tem a ver com coisas Mais de cultura pop Digamos assim Que sempre que possível Eu vou trazer esse meu lado Pra vocês Tá bom? Por hoje é isso Um beijo Do tamanho do Rio Grande E eu te espero lá no meu Instagram Arroba oficial do Duda Fernandes Que nem no meu TikTok Até lá Tchau, tchau Tchau, tchau